Hã? Hã? Hum... A Alessandra vai pegar o mamão, gente? A gente tá aproveitando que eles não ligaram o som ainda. A Alessandra vai pegar o mamão pra gente fazer o doce, né, Alessandra? Qual mamão? Os grandes. Pega três. Não, xerife. Não, meu filho, deixa eu gravar, meu filho. Brincando na areia, se sujando, xerife. Bota aí no chão. Alessandra, deixa assim pra cair a nódia. Não deixa a nódia cair em chão de você, não. Bota ele virado pra baixo, um pouquinho. Tira três. Os maiores, tá? Não deixa pingar leite em você, não. A gente vai fazer o doce de mamão, gente. Né, Alessandra? A Alessandra que vai fazer, né? É, Alessandra? Os maiores. Os maiores. Os maiores. É, os três maiores. Vai fazer com três. Pronto. Tá. Não deixa pingar em você, não. Senão você estraga a sua roupa. Os três maiores. Então, tá. Então, leva lá pra casa. Ó, eu vi que o homem falou que dá um estalhozinho no coisa e deixa escorrer o leite. Escutou, Alessandra? Deixa ele aí fora. Dá um estalhozinho, deixa escorrer o leite, depois pega. Não, meu, tem que escorrer o leite, que é o soro, isso aí que faz amargar. Bota aonde? Pra lá. É, dá um estalhozinho, deixa ali na varanda, ali, ó. O que é que é, xerife? Xerife, não, ele está pensando que é pra ele. A abóbora não vinga. É, ele não deixa, xerife não deixa. Vai, Alessandra, vai. Cara, xerife, chega por lá. E, ó, dá um estalhozinho com a faca nele, pra sair esse leite todo, que é esse leite aí que faz amargar. Pega a faca lá, meu filho, pra dar um estalinho, um estalinho assim de leve. A gente vai seguir o que o pessoal orienta, vamos xerife lambendo leite. Para, xerife. Isso amarga, meu filho. Cara, até mamão verde, tu quer comer? Sai daí, meu filho. Até mamão verde, xerife, quer comer. Sua ração aqui, a ração de xerife aqui, gente. Até mamão verde, ele quer comer, Alessandra, tá lá? Dá só um estalinho assim de leve. Mas tem cortado? Não, não tem, sim. Quer ver, ó, peraí. Sai pra lá, xerife. Sai pra lá, xerife. Sai, xerife. Dá um estalinho assim, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Nele todo. Nele todo. Não, mas... É. Vai escorrer esse leite aí, ó. Xerife, meu filho, xerife. Gente, então é isso aí. Eu vou desligar, porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer a gravação do preparo, tá, gente? Né, Alessandra? Alessandra ralando e coisa e tal. Então, vou fechar aqui. Oi, gente. Agora, Alessandra, tá o quê? Abrindo o coco. Abrindo, não. Furando o coco. Por quê? Vocês sabem que a gente vai fazer o doce de mamão, né? Com o coco, ou então o doce de coco separado, né? Então, o coquinho, ó. O coco é pequeno, mas fazer o quê, né? Aí, ó. Alessandra vai tirar a água, porque a gente não tem saca-rolha, né, Alessandra? Não. Então, se a gente não tem saca-rolha, então vai com... Como é o nome disso aí? Vergalhão. Vergalhão. Já furou? Já. Bota a água na porta, gente. Xerife, você também tem que ter limites, hein? Você também tem que ter limites, tá? Eu sei que você quer brincar, tá? Mas você precisa ter limites também, meu filho, tá? Ó, quando a gente ama, a gente educa, a gente ensina, entendeu? A gente não deixa a moda vambangu, não. Olha lá, tá indo. Tá indo, Alessandra? Né, a gente precisa te ensinar, meu filho, sabe? Assim, ó, a gente tem que te ensinar, tá? A gente dá amor, dá carinho, dá educação. Isso é principal, educação é principal, né? Não é igual gente... Tem gente que pensa que a gente tem que deixar a vontade, né? A vontade, não. Quem ama, não deixa a vontade, não. Quem ama, ensina. Educa. Morder também, não, meu filho. Deado, enfiar o dentinho na minha mão, não. O que é que, gente, ó, eu falei pra vocês, é que, ó, ele me mordeu, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha como é que tá feio, ó. Naquele dia que eu tava ali lavando o carro. Entendeu? Faz no outro, porque agora começou a gravar. Alessandro, o coco de Angela fica assim também. Sai aquele cocão, aquela casca, aí o coco é assim. Angela falou que tinha lá na casa dela. Eu pensei que era diferente. Não dá um pedaço desse cocão, não comei? Não, eu vou limpar ele. Pequenininho. Aí eu roei. Um pedaço, um pedaço pro xerife. Xerife, tu quer um pedacinho de coco? Não, xerife, só falei, tá? Ele quer. Ele come tudo. Tu tem que tirar a casca. Cara, o cara tava ensinando como é que tira a casca. É dar umas batidinhas assim, ó. Não, não, não. Cadê? Cadê? Vai voar na nossa mesa, estraga a nossa mesa. Pedacinho? Cadê? Deixa eu ver o pedacinho. Daqui, ó. Saiu daqui, ó. Um, um, isso aqui é pedacinho. Um, 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 o quê? Pedacinho. Um, outro pedacinho. Ai, não. Xerife, vem cá. Xerife, xerife. Ele foi doido pra pegar. Aqui, deixa, ó. Esse aí eu quero. Xerife. Aqui, ó. Vou dar pra xerife. 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 Não dá, não. Aqui, o pedacinho. Come aí. Nossa, já comeu. Eu tô chorando muito fácil. É, só dá umas batidinhas que ele solta, né? O doceiro Alessandro. É, Alessandro? Quero ver. O doce tem que sair gostoso, hein? Sabe o que a gente chama? Tem que ralar o coco? Claro. Vou desligar um pouquinho. Porque a gente tá com nada. Não estraga, não, Alessandro. Passa o meu chão pra tirar. Porque acho que esse coco é pouco. É cachorro, vou ter que quebrar ele. Tá, cachorro? Tá vendo? Tá com a casca. Aí fácil de tirar a casca, gente. Ó. Passa aquela partezinha de leve no ralador. Em vez de tá descascando igual Alessandro tá. Entendeu? Porque a gente não sabia que se a gente pegar o coco, tirar a água, botar ele 12 horas no congelador, aí no dia seguinte, né? Depois de 12 horas a gente tira ele, dá umas batidinhas nele, o coco sai inteiro todo descascado. A gente não sabia. Tá vendo? Tá vendo? Sai assim aí a gente limpa depois, né? A gente vem com a faca e limpa, entendeu? Eu vou fazer agora pra vocês verem. Quer dizer, não tem como eu fazer pra vocês verem. Mas eu já fiz nesse aqui, ó. Tá vendo? Eu já fiz nesse. Eu só mando um beijo aqui, pessoal, que eu vou desligar aqui. Deixa eu terminar aqui. O vídeo vai ficar longo, né? Beijo aí, gente. Show, gente. A gente vai fazer essa colher de coco, né? E a gente vai fazer o doce de mamão. Só que a gente viu umas receitas. Tem uma senhora que mandou a gente botar sal, que aí saiu o amargo. Tem uma pessoa que mandou a gente dar talinho, que saiu o leite, né? Aí saiu o amargo. E tem uma outra pessoa que mandou a gente deixar de molho, ralar ele e deixar de molho por 5 horas. Também sai. A gente não sabe qual opção a gente vai seguir, mas depois a gente segue. Esse doce vai ficar pronto só pra amanhã. Beijo. Meus amados, estamos eu e o Alessandro descascando o coco pra poder fazer o sacolé de coco. Se sobrar um pedacinho de coco, a gente vai fazer um pouquinho de doce de coco. Só que a gente não sabe, nem fazer o sacolé de coco, sabe? Tem que cozinhar e coco, não tem não? Não. Ih, vai botar coco curu. Coco ralado no licificador e bota um litro de leite. E bate no licificador. Não, acho que tem que cozinhar o coco. Se vai ficar duro. Claro que não. Não sei. Ele tá falando que vai dar certo? Vamos ver, né? A gente queria comprar amendoim. Pra fazer sacolé de amendoim também, né Alessandro? É. É até doce de amendoim, quem sabe? A gente tá com mania de doce. Mas, não tem como. Mas, tá no brato, tá, coisa e tal. Mas, como eu falei pra você, a gente quer fazer sacolé. E a gente vai botar praquinha ali. Pra ver se a gente começa a tomar uma clientela primeiro de crianças, né? Até adultos, se quiser. Mas, quem sabe, aí depois a gente compra mais uma coisinha e bota mais uma coisinha. Né, Alessandro? Um pacotinho de pipoca, um pacotinho de não sei o que. É, fofura, aquele negócio, né? Aquele negócio da pimenta japonesa, como é? É. Pimenta mexicana, como é que é? Lembra aquilo? Pimenta mexicana. Toshina. É Toshina? Toshina. Quem? Toshida. Ah, é Toshida. É Toshida? É. Mas, Toshida não é aquele que o Júlio fala com o time? Flamengo, Flamengo. O... Toshida. Toshida é aquele que torce pelo time. É. Mas, aqui também é Toshida? É. É Toshida. Então, a gente vai falar... Ele tá falando que é Toshida. Aí, depois a gente bota um quilinho de feijão, um quilinho de arroz. Quando a gente vê, a gente tá com comércio. E fofura. Porque aqui tem um monte de casa aqui. E fofura. E fofura, né? Aqui tem um monte de casa perto. Tanto é que vocês sabem que aqui tem várias padarias, né, Alessandro? É. Só daqui ali tem quatro padarias, se eu não me engano. Não é num bairro todo, não. É só aqui nesse trecho aqui. Tem quatro padarias. Aqui tem muita padaria e muita loja de material de construção. Né, Alessandro? É. Tem muito bar também, né? Botiquinha. A gente fala que é até sujo, né? Mas tem muitos barezinhos. E aqui, ó. Como eu falei, ponto final de ônibus. Ali na rua principal. E tem muita gente, assim, que mora aqui, que sai pra comprar as coisas ali fora. Lá fora, né? E tem que ir a pé ou de bicicleta. Se a gente colocasse, assim, arroz, feijão, açúcar, né? O pessoal que quer comprar um quilinho. Ah, faltou lá na hora. Vem, compra aqui com a gente. A gente procura botar quase o mesmo preço ali de fora. Né, Alessandro? O pessoal vai comprar com a gente. A gente faz uma freguesia, né? Vamos ver se dá certo. A gente precisa investir. Né, Alessandro? A gente precisa arrumar um jeito da gente não ficar dependendo, sabe? Eu tava ralando do lado errado. Ih, eu tava ralando do lado errado? Não. É assim. Não sei nem ralar, gente. Ó, tá com casca. Alessandro tá no descasque. Eu vou no rala. Rala, rala. Ó, sabe o que é aqui? Tá vendo? É que a gente não sabia aquela técnica de tirar a casca com o coco inteiro, né? É. Vou botar na geladeira, né, que vocês já sabem, né? Vou botar na noite, de um dia pro outro. É. Doze horas. Não precisa ser um dia. De um dia pro outro. Vou botar de manhã, não posso até tirar de tarde. No congelador. Se a nossa geladeira frizz ali tivesse funcionando, era mais rápida. Mas ela tá queimada, não é mergulhante. Mas naquela outra pequena ali dá. Ali é refrigerador. No congelador. Eu sei, é um congelador. Mas ela dá pra fazer doze horas. Mas no freezer, eu acho que em duas horas que já dá. Porque é freezer, né? Tá vendo, gente? Eu tô tirando a casca assim, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Assim, ó. Tá vendo? Não sei se eu tô certo. Mas é mais fácil. Assim. No rala-rala. Depois também eu vou adiantar o vídeo. O vídeo não fica muito grande. Principalmente no rala-rala, né? Eu achei que tá molinho. Aí, tá vendo, gente? Aqui, ó. Hum, tá molinho. Aí, ó. Ficou assim, sabe? Tá vendo? Ficou assim, ó. Agora eu vou limpar ele. Ficou na água, ó. Lá embaixo. Mas essa faca aqui tá ruim. Luciano, não dá outra faca aí dessa aqui. Não dá outra faca ali, ó. Ele ficou na água. Ó, ó, ó. Aqui. Pera aí. Ó, ó, ó. Aqui. Aqui. Vai que vai direto. Aqui. Agora que eu quero a faca, não tem. Não encontra a faca. Eu gosto muito dessa. Isso aqui, quando eu morava no Espírito Santo, eu comprei lá em Cachoeira de Tapemirim. Esse joguinho de faca. E a faquinha é boa, sabe? Acho que eu comprei aqui em Cabo Frio. Tudo vagabundo. É dessa aí, ó. Tá na mão do Alessandro. Essa aqui é boa. Ó. Tá vendo? Ó. Olha só, ó. Ficou limpinho, tá vendo? Ó, acertei, ó. Tá vendo? Eu dou uma raspadinha. Onde tá botando um copinho descascado? Aqui. Ó, isso aqui tem que descascar. Acertar, Alessandro. Não é? O que tiver sujinho assim, ó. Tem que tirar. Vou deixar o que tiver sujinho, ó. Fretinho. Assim, ó. Eu não gostei dessa aqui. Peguei essa tudo assim. Muito bom. Não dá pouco. Viu? Rapidinho, Alessandro. Tá vendo? Técnica. Deixa eu ver no grosso. Ó, quase arranquei foi no dedo. Eu não sei o que fazer as coisas não, gente. Ó. Sabe que eu sou um canhoto forçado, né? É que eu já costumo... Ih, a Saviá, né? Saviá. Saviá popa. Viu? A Saviá tá cantando aqui o dia todo. Quer dizer, nem sei que horas tem, mas só desde cedo. Porque, ó, tá aquela chuvinha gostosa. Ó. Tô leite, tô leite, tô leite, é... Molinha, cara. Uhum. Mas já tá acabando. Ela canta. Tá começando. Ela canta. Tô leite, tô leite, tô leite. Gente, eu queria arrumar uma caga à toa. Pra mim. Será que vocês não me dão de presente, não? Daquela que tinha no filme Barita, né, Alessandro? Caga à toa. Pra fazer... É, quando eu comprei a Maria do Carmo, sabe? No caso, eu não comprei. Eu troquei, não é? A gente tinha comprado o arame, né? Lembra? Aí, depois a gente não fechou o negócio com a casa lá. Aí eu fui na loja pra devolver o arame. Vê se o homem trocava por alguma coisa. Aí ele trocou pela Maria do Carmo. Mas eu queria arrumar. Pra mim, era uma caga à toa. Se alguém quiser me dar de presente, eu ia amar. Né, Alessandro? Lembra da caga à toa? Aí até que a caga à toa ia fazer companhia pra Maria do Carmo. Aí, se for uma caga à toa fêmea, eu vou arrumar um nome pra ela, de uma pessoa do canal. Se for um caga à toa macho, eu vou botar o nome do nosso seguidor do canal. Será que vocês não me dariam de presente, não? Será que alguém tem um caga à toa? Né? Caga à toa tem aquela coisinha que é assim, ó. Viu? Não. Tem uma crista. Que tá bem, é. Acho que é parente do papagaio. Ó, já descasquei, tá vendo? É rei de faca, não é rei? Hum, essa aqui também, ó. Essa é algo gostoso aqui, ó. É rei de faca? Essa faca aqui? Acho que é essa aqui. Hum, agora eu não sei qual é a faca. Acho que as duas agora tá boas. Acho que o ruim era eu. Hum, nossa, tá acabando. Hum, nossa, aqui vai ser um de ralar. Hum, quebrou. Hum, tá bom. Rapidinho, só que é pouco coco. Hum, molinho. Hum. Dá pra pegar três cocos. A Ângela tem na casa dela, vamos pegar com ela. O dela é verde. Cara, não tem problema, não. Acho que tá molinho de Ângela. Mais fácil. Não é não? Desculpa, porque ele já tá concentrado. Hum, mas acho que hoje ainda tá trabalhando. A Ângela não pode subir no pé pra pegar pra... Não, já ficou limpo, gente. Tá vendo aqui, ó. Não sei, tá muito branco lá. É, mas aqui, ó. Ficou, ó. A gente não sabe se limpa o coco ou se come o coco. Esse aqui quebrou. Ai! Cruzes. Outro não, tem um aqui, ó. Descasca ali. Tem que lavar ele, ele tá sujo. Né? Claro que sim, vai fazer com ele sujo não. Vai lavar ele. Gente, quem quiser mandar caixa de leite fechada, as coisas fecharam pra gente, só botar no correio. Correio entrega aqui. Né, Alessandro? Deixa eu só um pedacinho, ó. Deixa eu só um pedacinho, hum. Ah, é, é a caixa d'água, né? De novo, lá da rua, né, tá ali na nossa caixa d'água ali fora, nossa cisterna. Hum, olha aqui, gente, ó, viu? Agora eu vou limpar ele. Vamos aqui, Alessandro, como é que ficou o meu? Aqui, ó. Isso aqui deve ficar gostoso pra comer, né não? Alessandro, que é um pedacinho. É, Alessandro? É, Alessandro. É, Alessandro. Hum. Hum. Deixa eu ver se eu desfarei o farelinho aqui. Lessandro, o farelinho está muito bom. O farelinho já está meio lindinho, Lessandro. Vou pegar a frazinha. O farelinho, quer ver? Liga aqui na frente. Vem cá. O aviãozinho. Gostoso? Muito amadinha. Muito amadinha. Muito bom. Bom demais. Vou comer tudo. Vou desligar, senão o vídeo fica muito grande. Um beijo já está grande. Eu vou ter que adiantar tudo bem. Eu vou ter que adiantar tudo bem. Tchau. Tchau.